Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez, agora para conferir o astral de setembro para o seu signo, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tô esperando a sua inscrição e também de clicar no sininho para você receber as nossas notificações, tá certo? Bem, setembro, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene e disciplina. A tendência é de as pessoas estarem mais prestativas, o que de certa forma vai ajudar a melhorar os seus relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência e com o desejo que os outros pensem e ajam como você, tá bom? Fique ligado aí, hein? Vênus, o planeta do amor, passa a maior parte do tempo no signo de leão, favorecendo paqueras e conquistas. Portanto, você que está só, aproveita, tá? E vamos, então, conferir o seu horóscopo para setembro. Olha, no amor, touro, não faltarão razões para você se empolgar, né? O seu charme taurino estará deslumbrante e você vai despertar olhares até de quem não concentra o seu interesse. Legal, né? A atração física terá papel destacado na paquera e a primeira quinzena vai reunir as melhores energias para conquistas. Já no romance, pode aguardar alegrias e um clima de descontração com sua cara metade. A vida sexual também estará excitante, hein? É, seu lado sedutor vai comandar as transas e você pode deixar o par sem fôlego, touro. Família e amigos, o período promete ser prazeroso com quem você convive e estima. Convites para passeios, festinhas e divertimentos tendem a aumentar. Encontros com amigos e momentos felizes ao lado das pessoas que são importantes em sua vida estão entre as promessas astrais deste mês para você, tá? Trabalho e dinheiro. Os astros touro apontam excelentes perspectivas tanto para quem busca uma vaga quanto para quem já está firme no emprego. Em matéria de dinheiro, a sorte vai sorrir para o seu lado. Não deixe de fazer uma fezinha em jogos, apostas, ifas ou sorteios, né? Porque pode faturar uma graninha ou prêmio inesperado. Legal? Aí, portanto, touro foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você, touro!